E aí, pessoal da VIVA, eu sou o Lourenço Vieira e hoje estamos conectados com a Mônica Vaudvogel, um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro e apresentadora do Imponto da Globo News. Mônica, agora de segunda a sexta-feira você está no comando do Imponto com o Thiago Eltz. Conta pra gente sobre o programa. O programa é um telejornal, ou seja, o nosso desafio é pegar o dia anterior, ver o que é de fato relevante e quais são as novas notícias, novas informações que a gente acredita que também terão relevância ao longo da jornada toda que se inicia. E como é aceitar esse novo desafio da Globo News e voltar a apresentar um telejornal depois de 15 anos? É uma loucura, mas por outro lado, no Jornal da Manhã, o dia ainda está começando. Você ainda tem algum tempinho, sei lá, uma parte do jornal, tirando o que vem de fora, né, o que é internacional, mas eu espero que durante algum período desse Imponto a gente ainda esteja conseguindo cumprir a nossa pauta, a gente não esteja sendo atravessado por notícias repentinas. Mas elas acontecem, né? Acontecem. Acontecem acidentes, acontecem catástrofes, acontecem sustos, né? E a gente fica lá preparado, ligado, né? E chegando aos 40 anos de carreira na televisão, na sua opinião, quais as principais mudanças que você observa neste meio de comunicação? Até, digamos, esse caminho de plena digitalização foi uma mudança muito intensa. O que eu, assim, do ponto de vista do jornalista, mais sinto como experiência é, digamos, uma aceleração da velocidade de tudo. Os fatos hoje acontecem, repercutem e às vezes morrem no mesmo dia, às vezes num espaço de algumas horas. Lá no começo eu saía para fazer uma reportagem, que eu tinha o dia inteiro para trazer aquela pauta. Agora, no espaço de um dia, a gente lida com 10 pautas, 15 pautas, 5 pautas, 8 pautas. É muito louco. Não é possível que todos os países sejam assim também, que tenham essa aceleração entre a maturação do fato e a exigência que faz daqueles que são, como nós, os intermediadores. Mônica, desde os telejornais até o Saia Justa e agora, no Enquanto, como você vê a sua trajetória, hein? De certa forma, eu acho que a minha experiência como jornalista me ajudou muito no Saia Justa. Era entretenimento, mas também era conteúdo. E o Saia Justa me ajudou imensamente no jornalismo, no que ia, digamos, ser muito importante nessa segunda fase da minha carreira, que é a do improviso, né? A da possibilidade de falar sem um teleprompter. E você chega ao imponto, com 68 anos, num momento onde se fala e combate cada vez mais o etarismo. Como é seu exemplo para outras mulheres e homens que, infelizmente, após os 60, passam a enfrentar muita resistência, tanto no mercado de trabalho como na vida? Olha, eu vou ser bem franca com você, Lourenço. Eu só fui me tocar disso quando alguém escreveu uma reportagem, se não me engano, no UOL, um artigo que me agradou muito, mas que chamava para o título a minha idade. Porque, assim como o machismo lá no começo da minha carreira, que eu não vou negar que houvesse, havia, como essa questão da idade, são temas que eu procurei desfocar. Eu sei que eles existem, eu sei que eles estão aí, eu sei que eles podem prejudicar enormemente a carreira de uma mulher. Porém, eu sempre achei que se eu gastasse energia me preocupando demais com isso, eu ficaria desfavorecida naquilo que eu tinha que desenvolver, que era, sei lá, minha capacidade de perguntar, minha capacidade de entender, minha capacidade de conversar, minha capacidade de escrever. O que você acha que pode melhorar no jornalismo atualmente? É preciso o tempo todo, acho que, como papel de jornalista, ter uma visão muito acurada, muito fina, né, sobre o comportamento das instituições que sustentam a nossa democracia. Eu acho que isso é um papel muito importante. É uma ponte, jornalismo tem que ser uma ponte. Portanto, ele tem que servir as duas margens dessa ponte. Olá, muito bom dia, são sete horas e em ponto a gente está no ar. Bom dia, Mônica Valdivogo. Nós que somos o terror do figurino da Globo. Saímos de casa mais ou menos com a mesma roupa, mas é que depende da temperatura. Hoje está friozinho aqui em São Paulo, só vai durar hoje esse frio, amanhã já volta a esquentar, mas estamos aqui. Bom dia para você. Fiquem ligados para a segunda parte da nossa entrevista com a Mônica Valdivogo, que traz novidades do Em Ponto, o novo telejornal da Globo News, que você assiste de segunda a sexta-feira a partir das sete horas da manhã. Até uma próxima!